Sonhos. Esse sonho eu não lembro quando eu tive, mas foi sensacional. Eu coloco música pra dormir. E nesse dia eu tinha colocado Summertime in Paris, do Jaden Smith. E nesse sonho, eu tava indo pra festa de aniversário de uma pessoa da igreja. E era aniversário dela nesse lugar, no Madeiros. Super chique, o restaurante fino. E nesse restaurante, tava tendo um show do Jaden Smith que ela tinha contratado só pro aniversário dela. E tipo, tava a Willow lá também. E ele estava cantando Summertime in Paris. E foi sensacional esse show. Dentro de um sonho. Tava todo mundo cantando junto com eles e foi incrível. E foi só um sonho, mas foi demais. E se você, assim como eu, gosta de sonhos pirados onde você pode tá indo, dentro de um show e sentir a vibe. Então comenta aí. Deixa o seu sonho pirado que você teve. Deixa o seu curtir. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E até a próxima.